Não tenha dúvida, um grande investimento é a linha telefônica mesmo. Pra você ter ideia, nos últimos seis meses a linha telefônica subiu mais de 180% em relação à inflação. Ou seja, ela corrigiu a inflação e ainda teve um aumento de 180%. Isso significa que é um investimento seguro, muito rentável e aqui com a Vitell você tem várias facilidades pra conseguir a sua linha telefônica, tá? Anderson, vocês têm planos bárbaros hoje, todos eles pela URV, que é uma maravilha, não é? A gente vai pegar o valor da linha na data que a gente vai apresentar no negócio, você pode adquirir com planos que vão de 1 mais 2, 1 mais 5, 1 mais 11, 1 mais 17. E um plano sensacional que só nós temos com a taxa de juros que ninguém tem no mercado, que são uma entrada e mais novos pagamentos. Vai pegar o valor da linha na data, fazer o plano, vamos converter o valor da parcela em URV, você vai pagar aquele valor sempre indexado pela URV. Quer dizer, isso te dá tranquilidade. Tranquilidade, você sabe quanto você vai pagar, né? Quer dizer, o seu salário no mínimo vai acompanhar o valor da sua prestação. E quando você falou, deu o exemplo da liquidez do telefone, do rendimento que ele deu 180% acima da inflação, além de ser um lucro real, ele é um bem que tem uma liquidez real e imediata. Quer dizer, é o único bem que você se predispõe a vender e você vende ele na hora, imediatamente. Se você vender pra gente, você vai receber no mesmo dia em dinheiro. Você quer vender no telefone, não quer ficar sem ele, você vende o telefone pra gente, vai pagar no mesmo dia em dinheiro. E você vai continuar com ele ligado, com esses planos todos que eu falei, em URV. Quer dizer, você não fica nem um dia sem telefone. Joia! Já achou a fórmula mágica? Venha fazer negócio. Porque aqui, a gente ainda tem uma grande surpresa. Você fazendo a instalação da rede interna pela Avitel, comprando ali, instalando pela Avitel, você fatura essa agenda telefônica em couro. Mais um aparelho da Siemens, com 10 memórias, tecla de múltiplo, redescagem automática. Ele é decático, múltiplo frequencial, de mesa e de parede. Tudo pelo preço da Telesp, só que a Telesp não te dá nada. Você vai ganhar um aparelho, uma agenda e mais dois aparelhos padrões. Alameda Barros, número... 204, telefone 825 4077, Alberto, nos finais de semana das 9 às 15 horas, durante a semana das 8 às 20. Então vem pra cá, Avitel.